O CEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional implantado em Calma do Rio Claro, desde 2 de março está passando por algumas adequações em sua estrutura. Júlio César Ferreira Casemiro, diretor do presídio, recebeu hoje pela manhã a nossa equipe para comentar do projeto. É um projeto vitorioso na comarca de Areado e que nós estamos agora trazendo para a Calma do Rio Claro com o objetivo de humanizar a pena e, na medida do possível, fazer o ambiente prisional o mais agradável com o objetivo de possibilitar a recuperação do rei do Cândido e a sua reinserção social. O projeto segue os mesmos padrões que foram feitos na cidade de Areado e reconhecido nacionalmente por uma publicação feita na revista Veja. Escolhido, acredito que por Deus, para estar fazendo esse projeto e reconhecido pela comunidade de Areado, pelo meu estado, Minas Gerais, e agora pelo Brasil, que é uma reportagem que tem uma abrangência nacional, que mostra os rumos que o estado de Minas Gerais quer ter com relação aos seus presos, aos seus encarcerados, buscando sempre a reinserção social e a sua recuperação, botar no ser da sociedade a pessoa recuperada de fato. E esse trabalho envolve uma questão de valorização humana, através do trabalho. É o que nós buscamos em Areado, nós conseguimos, foi reconhecido pela revista Veja, graças a Deus. E vamos implantar aqui em Calma do Rio Claro. São adequações importantes que serão feitas aqui no presídio de Calma do Rio Claro, visando a segurança dos profissionais, dos presos e da comunidade em geral. Aqui no presídio nós estamos agora com etapas de reestruturação. Justamente são a criação de guaritas, aumento de muro, colocação de concertinas, aumentando assim a segurança do entorno, possibilitando fugas e entrada de material ilícito dentro do nosso presídio. Então, é um período de reformas e concertos que não estava dentro dos padrões que o Estado de Minas Gerais exige, está sendo feito agora, aqui no nosso presídio. Doações já começaram a chegar, como nós registramos aqui, tintas. O que é necessário que está precisando, no caso, tintas e material de construção também, Júlio? Sim. Como todo carmelitano, nós temos aí uma predisposição, uma predisposição, acho que até genética, para ajudar. Nós temos esse privilégio aí de estar sempre... nós gostamos de ajudar, nós somos receptivos. E como isso, nós, através dessa proposta, dessas reformas, nós saímos procurando aí comerciantes que são parceiros de Carmo do Rio Claro. E nós conseguimos alguma coisa, na verdade, bastante coisa, bastantes doações, com tinta. Nós tivemos um empresário que nos doou aí uma quantia aí necessária para aquisição de brocos, cimento. E eu espero estar recebendo mais com essa reportagem, mais doações. Nós só vamos conseguir fazer algo legal com o comprometimento de toda a sociedade. O diretor do presídio agradece alguns apoios já recebidos. Câmara de Vereadores, Casa Mais e Nascinho Dentista, Plano Sim e colaboradores. A direção aguarda o apoio das prefeituras de Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida, que já se disponibilizaram a ajudar no projeto. Qualquer colaboração será muito bem-vinda. Entre em contato com Júlio César, telefone 988943866.